Salve, salve galera, beleza? Hoje eu vou trazer aqui mais um vídeo que mais uma combinaçãozinha super top, hein? Hoje o bola da vez aqui vai ser o Marek Hamsik, de 32 anos aí. Meio campista aí da seleção da Eslováquia, atualmente aí jogando na China, no Dalyan e Fang. Lá tem muitos casos de coronavírus também. Vamos ver se o mito aí não pegou, né? Tem 32 anos e evolui até o over 91. Vamos aqui aos olheiros aqui. Vocês vão comprar só um, só Dalyan e Fang. Paguei aí 4 mil GP. É o único que vai comprar. E segundo e último, não vai precisar usar três. Outros Europa aí, ó, América e Continente aí. Vai dar o Marek Hamsik sozinho. Vamos solicitar a negociação aqui. Pra gente já ver as habilidades dele. Ele já foi bola preta vários anos aí no PES. Esse ano aqui caiu pra bola ouro. Justamente porque foi pra China. Dá o Marek Hamsik com o seu cabelinho moicano. Vamos aqui dar uma olhadinha aqui nas habilidades dele. Compensa muito evoluir ele. Olha lá, tem até a boa velocidade e aceleração. Tem força no chute, resistência boa. Ótimo passe rasteira. É um ótimo jogador, né? 1,83m, 79kg. 32 anos aí da seleção da Eslováquia. Joga em diversas funções aí no meio campo. Beleza? Quem gostou da combinação já deixa aquele likezão pra nós. E tamo junto, hein? Fui!